Um acidente aqui entre Redenção e Pau Barco, para que essa carreta bateu. Um acidente envolvendo uma carreta e o veículo de uma empresa funerária aconteceu na tarde do domingo, dia 20, na BR-155, entre as cidades de Redenção e Pau d'Arco. Testemunhas disseram que o veículo funerário havia levado o corpo de uma pessoa até Pau d'Arco e, no retorno, foi atingido frontalmente pela carreta bitrem, carregada de soja. Segundo o relato do motorista da carreta, ele invadiu a pista contrária depois de tentar desviar de um buraco e perder o controle. Devido à chuva, a pista estava bastante escorregadia e a batida foi inevitável. O motorista da carreta não teve nenhum ferimento, porém, o motorista da empresa funerária teve ferimentos na mão esquerda e em um dos pés. Uma pessoa que passava no local filmou com o celular o momento em que o motorista esperava ser atendido caído no asfalto. Que Deus abençoe que não seja nada grave com esse moço. Logo, logo mais informações, estamos aguardando a ambulância chegar. O motorista passará por uma cirurgia no Hospital Regional de Redenção. Legenda Adriana Zanotto